Eles não poderiam faltar na minha festa, estaria incompleta. Vamos cantar uma? Vamos cantar. Essa água de coco é verdadeira, né? Não é verdade. Tem água de coco? Eu acho que é mentiroso. Eu falo aqui, né? Eu tomei todo no ensaio. Eu tomei todo no ensaio. Eu vou te ver Que o nosso amor não pode morrer Com as estrelas No céu eles vão dar Vão dizer que a doar Que eu tenho mais pra você E então eu serei a dor O seu vento e o ar será você A frente de paixão Que ralha no meu coração E então eu serei a dor O seu vento e o ar será você A frente de paixão Que ralha no meu coração O seu vento e o ar será você Que o nosso amor não pode morrer O seu vento e o ar será você O seu vento e o ar será você E então eu serei a dor O seu vento e o ar será você A frente de paixão Que ralha no meu coração Que ralha no meu coração E então eu serei a dor E então eu serei a dor E então eu serei a dor O seu vento e o ar será você Que ralha no meu coração 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 Há 8 anos atrás, quando nós nos unimos para fazer trilogia, a gente tem que ter... Ah tá, nos unimos no bom sentido. E aqui é o João Soares, que é provar para fazer água, entendeu? É água. Cheguei a essa conclusão, acabei de chegar. E nós temos um sonho, né, Nilce Lucinha? Sempre de fazer a unificação da região norte. Eu acho que na gravação do DVD Ser do Norte, que nós fizemos agora em junho, no hangar, a gente alcançou isso. Escolhemos uma música de cada estado, de cada compositor representante do nosso povo, da nossa Amazônia, né, e gravamos. O que é mais legal nisso tudo é que o Marco aqui está não só fazendo uma homenagem ao trabalho dele, mas principalmente, trazendo junto com ele, não só as nossas presenças, mas principalmente a presença de uma nova geração de grandes artistas paraenses, pessoas maravilhosas, como o Felipe Cordeiro, como o Pio Lobato, a Luê, a Juliana, né. Logicamente, a nossa querida papai também. Enfim, eu acho que o mais importante, realmente, é essa festa da música paraense, por que não da música amazônica? Com certeza. Com certeza. Nós merecemos. E vocês também. Obrigado. Obrigado por família, a gente gela muito e gosta da nossa gente. Obrigado. Eu queria uma família. Obrigado. 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 Obrigado.